2021 é definitivamente o ano dos games de tiro tático, vem comigo que eu vou te apresentar vários deles aqui. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff, hoje vou falar com vocês aqui finalmente sobre um tema muito pedido por aqui, mais um, existem vários temas que são muito pedidos por aqui e um deles é exatamente esse, que é sobre os principais games de tiro tático desse ano. O ano passado também teve, eu acabei não fazendo nenhum vídeo a respeito, até porque o ano passado também foi bem fraquinho em relação a isso, mas esse ano aqui tem bastante e a gente vai falar sobre a maior parte deles, pelo menos os que eu consegui apurar até agora. Mas antes, já convido você a deixar o like aqui e compartilhar se possível, compartilhe aí nos grupos, porque isso ajuda bastante. Pega o link do vídeo, manda lá no teu grupo, grupo com os brothers e tal, ou então compartilha com pelo menos um amigo, já ajuda bastante, beleza? Aproveita e se inscreve no canal também se for novo por aqui e claro, me segue aí também nas redes sociais para poder ficar por dentro de tudo que está rolando nos bastidores, ok? Vamos para o vídeo. Então senhores, 2021 começou aí já a todo vapor, com os games de tiro tático, são vários anúncios para todos os gostos na verdade, tem game focado no PVP, tem game focado em campanha, uma campanha ali single player, tem game com câmera isométrica, tem game focado na terceira pessoa, tem game indie, tem game triple A, enfim, tem para todos os gostos mesmo. São muitas as opções e eu vou tentar falar aqui sobre os que eu acho os principais, né? Na verdade, como eu disse, eu vou falar sobre os que eu encontrei, basicamente, né? E que eu acho bem promissores também. Sobre a maior parte deles eu já tenho vídeo aqui, inclusive, no canal e na medida do possível eu vou deixando aqui os links nos cards, sempre que eu for falando, para que vocês possam ir lá e dar uma olhada neles, especificamente, né? Sobre cada um deles, pegar mais informações. Vale a pena. Eu já aviso aqui que essa lista vai ser focada nos games de tiro tático em terceira pessoa, ok? Que são os que eu jogo e que eu estou sempre acompanhando as novidades, então geralmente eu estou por dentro do assunto em relação a esses games, ok? Eu pretendo também trazer um outro vídeo falando sobre os lançamentos em primeira pessoa, mas aí eu vou ter que fazer uma pesquisa maior, até porque eu não jogo esses games. Como vocês sabem, eu só jogo os games em terceira pessoa. Vamos começar aqui logo pelo Zero Six, Behind Enemy Lines, que é um game que eu acho que eu já fiz a maior cobertura dentre todos esses aqui, né? É um game que foi anunciado o ano passado, ele promete ser um sucessor espiritual do Socon. Já teve o Alpha marcado aí para junho, na verdade para até junho, né? Não tem a data exata, mas até junho esse Alpha está saindo aí para a gente. Ele vai ser apenas para os PCs, infelizmente, mas já foi confirmado que ele vai chegar também num futuro próximo para os consoles. Aí eu não sei se chega para o PS4, Xbox One, ou se vai chegar só para a geração atual, PS5 e Xbox Series X e S, né? Aí eu não sei. Eu imagino que deva chegar para todos, até porque o game como foi anunciado o ano passado, já existia essa promessa de que chegaria para os consoles. Eu acho que deve chegar também para a geração passada, mas vamos aguardar, né? Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse game, como eu falei, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu já fiz aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima. Vale a pena, vídeo bem completão para você ficar sabendo mais sobre esse game. Parece bem promissor. Como eu disse, tem tiro tático para todos os gostos aqui, como é o caso de Black Day, que é um shooter tático single player em primeira ou terceira pessoa. É excelente esse tipo de atitude, deixar a encargo do próprio jogador, dele escolher como ele quer jogar, o tipo de câmera que ele quer usar. E esse game, ele tem como característica principal o fato de ser um sandbox, né? Ele permite que o player possa personalizar a experiência dele à vontade. Ele não tem uma campanha, na verdade, né? Ele tem mapas com objetivos que você pode adicionar, atirar, colocar do jeito que você bem entender, tem mais de 20 mapas para explorar e, enfim, fazer vários tipos de coisa. Eu estou jogando esse game e estou produzindo um conteúdo nele também, logo, logo vai estar saindo aqui no canal. Ele é realmente um game bem interessante, que deve estar sendo lançado oficialmente em 2021, mas já pode ser jogado em acesso antecipado, certo? Infelizmente, ele é exclusivo do PC, né? Ao menos por enquanto. Como eu já disse em outros vídeos aqui, eu acho que a partir de agora, a partir dessa geração atual, né? Eu acho que muito mais games que eram exclusivos do PC vão acabar chegando aos consoles, até por causa da própria arquitetura dos consoles dessa geração serem bem próximas à arquitetura dos PCs, né? Então, acho que vai facilitar bastante esses ports, né? Intelligence Operation é um game indie bem interessante também, que foi lançado em dezembro do ano passado, de 2020, no caso. É mais um exclusivo de PC, né? Fazer o quê, né? Vocês podem perceber aí que a maior parte dos games de tiro tático, eles vão normalmente para os PCs, né? Para os consoles chegam muito poucos. Ele é um game focado no single player. Ele tem uma campanha que narra uma história de vingança, né? Bem estilo Ubisoft ali e tal. Eu não joguei ainda esse game, mas certamente eu vou estar testando aí nos próximos dias e estou pretendendo trazer um conteúdo sobre ele também, né? Eu recebi uma key da desenvolvedora desse game na data do lançamento, mas eu acabei não baixando porque hoje em dia está meio complicado da gente receber keys até mesmo das empresas. A verdade é que hoje é quase impossível saber se o e-mail que você está recebendo é de fato da empresa ou se é de algum hacker tentando invadir a sua máquina. Hoje em dia está bem complicado isso. Como é um game barato, eu preferi comprar na Steam mesmo do que sair baixando o link que eu recebi de um e-mail. Como eu estou dizendo, o e-mail parece ser verdadeiro. Eu recebo outros e-mails de outras desenvolvedoras também, mas sinceramente hoje eu estou pensando duas, três, quatro, cinco vezes antes de clicar em qualquer link. Até mesmo o e-mail de parcerias. Inclusive é até importante abrir isso aqui um pouco para vocês. Se por acaso você está assistindo aí e você quer anunciar no canal, você quer fazer algum tipo de parceria e tal, cara, insiste, certo? Insiste, manda mais que um e-mail. Sei lá, tenta me contactar através de outras redes. Vamos conversar em múltiplas plataformas porque realmente eu estou bem cabreiro em relação a e-mails. Normalmente a gente orienta para o pessoal que quer fazer parcerias, mandar e-mail e tal. Mas hoje em dia esse negócio dos hackers e tal está bem tenso e a gente está pensando sempre, muitas vezes, antes de abrir qualquer link. Às vezes o cara manda o link da empresa mesmo, fala aqui, o link da minha empresa, dá uma olhada lá e tal e a gente fica com medo de clicar nesses links. É só ficar a dica aí, né? Para todo mundo ficar bem esperto porque esses hackers estão realmente pegando pesado. Continuando aqui com o nosso vídeo, um game que eu estou bem ansioso para trazer uns conteúdos bem maneiros também é o Thunder Tier 1, que é um game de tiro tático com visão isométrica, né? Diferente. Uma mistura bem interessante ali, bem no estilo Helldivers, quem jogou vai lembrar. É um game que eu joguei bastante, Helldivers. Ainda não foi divulgada a data de lançamento dele, infelizmente, mas deve estar chegando esse ano, até pelo beta que foi liberado, né? No final do ano passado foi liberado um beta desse game. Quem jogou fez vários elogios, inclusive eu vi muita gente dizendo que não encontrou bug nenhum, ou seja, a beta está bem lisinha. Eu fiz um vídeo sobre esse game também e eu recomendo, inclusive, muito que vocês vejam. Vou deixar também no card aqui em cima. Deem lá uma olhada para ter mais informações sobre ele. Beleza? Eu fiz vídeo também sobre um outro game que foi o Project 007, ou Project 007, que vai ser um novo jogo de tiro tático ambientado no universo do James Bond. Olha só, melhor é possível, né? A proposta é perfeita, porque é um game que está sendo desenvolvido pela Yo Interactive, que é a empresa responsável pela franquia Hitman, né? Que é um estilo mais ou menos alinhado ali com a proposta, né? Costumo dizer, inclusive, que se eles pegassem o próprio Hitman, pegassem o Hitman novo aí, o Hitman 3, colocassem uma skin de James Bond, desse uma melhorada aqui e ali nas mecânicas de gameplay e soltassem, já estava perfeito, já era um 007 perfeito, né? Era só mudar o roteiro. Por isso que eu digo que esse game tem tudo para dar certo, né? Caiu exatamente na mão da empresa correta. Não foi divulgado para quais plataformas ele vai vir, mas é provável que saia aí para todas as plataformas, porque normalmente os games da Yo Interactive, eles lançam para todos os lugares, né? Badlanders é um game que já existia no Android, portanto ele é um game mobile, mas que agora está chegando aqui aos PCs. É um Battle Royale, basicamente, com mecânicas de tiro tático, bem interessante, né? Lembra bastante o Escape from Tarkov, o Tarkovão aí, como o pessoal chama. Ele tem uma pegada um pouco mais arcade e aí torna o game um pouco mais inclusivo, né? Porque o Tarkov é bem punitivo nesse sentido aí. De qualquer forma, vale a pena conferir. Os desenvolvedores liberaram um beta aberto aí. Eu joguei ele semana passada, o game me parece realmente bem promissor, gostei bastante. Mas ele está bem bugado, né? Aí eu acabei meio que parando de jogar, porque tinham alguns bugs realmente bem chatos. Mas com certeza, quando o game for lançado, tudo isso deve ser resolvido. Uma coisa interessante sobre esse game é que ele é bem leve, mas bem leve mesmo. Então, se você tem um PC aí, mesmo que seja um PCzão da Xuxa, né? Sem vídeo dedicado nem nada, muito provavelmente deve conseguir rodar esse game. Mesmo que seja numa qualidade menor, mas muito provavelmente deve rodar. Acho que esse game deve rodar até numa calculadora, porque ele é tão levinho. Então, tenta aí, porque o game é legal. Tá meio bugado, mas é legal. Esse ano realmente está frenético em relação aos shooters táticos, né? E aqui eu tenho mais um pra falar, que é o Warfront 2020, que é uma mistura de Battlefield com Counter-Strike. O game surgiu recentemente aqui como uma campanha no Kickstarter. Ele tem um beta fechado disponível já pros apoiadores. Vai ser mais um exclusivo de PC. Enfim, eu vou repetir isso muitas vezes aqui. Quem curte jogos de tiro tático, infelizmente, tem que ir pro PC, né? Os consoles, eles são muito limitados, né? Em relação a opções nesse estilo. Eu tô deixando algumas imagens ao fundo aí, que é justamente desse beta fechado. Pra vocês terem uma ideia de como é o jogo. O jogo tá bem interessante. E pra quem curte esse ritmo um pouco mais frenético aí dos Battlefield, vai casar muito bem. O Armor Reforger é um game de tiro tático que foi vazado recentemente pelo Insider Bustiel. A gente tem poucas informações sobre ele, mas alguns rumores apontam que o lançamento dele vai ser ainda pra 2021. Eu não vou me aprofundar muito nesse game aqui, porque eu já fiz um vídeo bem completo sobre ele, certo? Vou deixar no card aqui em cima. Deem uma conferida, porque vale a pena. Esse game, com certeza, é um dos que eu tô mais esperando aí pra esse ano. Como eu disse, 2021 tá trazendo aí muita coisa boa pra gente. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dos novos games, né? E caso eu tenha esquecido algum, digam aí também, pra que eu possa saber, né? Que eu possa me informar melhor. Infelizmente, não tem como ficar por dentro de absolutamente tudo. Então, se vocês conhecerem algum outro projeto que deve estar chegando esse ano, comentem aí pra que eu possa pesquisar mais sobre ele. Inclusive, trazer conteúdo sobre ele também. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membros. Aí vocês vão estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo. E ainda vão ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo tático. Essas gameplays que você vê por aqui, a gente jogando de forma tática e tal. Pois é, faz parte do nosso grupo tático, que é o grupo de membros. Beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro. E faça parte você também dessa tropa. Beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto